Música Estamos juntos, eu estou aqui na horta do Pedro Que tem uns dias que não venho visitar, bastante dias Eu quero mostrar para vocês que ele não está plantando na horta toda Por quê? Por conta de chuva, porque ele tem muito medo Já teve muito prejuízo também, está no direito dele de não plantar a horta toda Porque de repente vem uma chuva de vento, uma chuva de pedra de rila Que cai aqui e dá muito prejuízo para o agricultor Então ele fica mais com o pé no breque Mas quero mostrar que a parte que está plantada da roça dele Está muito, mas muito bonita mesmo E não é também só a chuva aqui Aqui a gente, a nossa terra aqui é meio turfa É um brejo Então a água sobe fácil aqui Nós estamos em uma abaixada Então todo cuidado é pouco Até o mês de março Que marção, a chuva passa Tudo volta normal E está todo mundo plantando e faturando Então vamos dar uma olhada nessa belezura de horta dele aqui Valeu? Te convido a seguir nossas redes sociais Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter Estamos aqui ó, na roça sempre Dia sim, dia não Às vezes falha um pouquinho, mas ser humano é meio falho mesmo Estou postando vídeo para vocês aí, tá bom? Um abraço para o Robson lá de Minas Gerais Um abraço também para o Luciano Que é lá do Piauí também Outro abraço também para o Luiz Que é lá do Rio de Janeiro Luiz, estamos juntos, Luiz está com nós aí direto Um abraço para o Jadson também Um abraço para todo mundo Que de uma forma ou de outra segue nós aí, tá bom? Um abraço também para o Júnior lá de Primavera do Leste Lá que é interior de São Paulo também Entregando bastante coisa com eles Também o que vocês precisarem de roça aí Me procura, semente, fungicida, herbicida Qualquer coisinha que eu puder ajudar e mandar Não está achando na sua cidade? Ô Marcos, procura aí para ver se acha que Nós dá um jeito e manda para vocês, beleza? Bora lá então Dá uma olhada nessa belezura de horta Aqui mesmo, ele tem uma plantaçãozinha de repolho A selga Aqui, pode ter semeado alguma coisa Mas eu acho que não E aqui tem umas alfacinhas crespas dele Uma crespa Uma mimosa E aqui Os pezinhos de couve Olha como o pé de banana está carregado aqui Rapaz Bastante banana Nessa época de chuva a banana vem também Olha, está vendo ali no fundo da roça dele Aquilo ali São as imbiras As imbiras que a gente usa aqui Para fazer laço Para amarrar Tudo quanto é maçaria Que a gente colhe da roça Se você quiser uma imbira aí Uma muda Me chama Na descrição dos nossos vídeos Tem o nosso contato aí Se você não tiver Chama lá Que eu mando muda para você Aonde Você Quiser E eu puder também Aqui, provavelmente Passou o tobata Jogou o mata-matos também Que o mato está tudo Sequinho Do outro lado aqui Um alface Está no mato, hein? Pedro não é de deixar no mato Talvez seja Do filho dele também Mas Aqui a roça É da família Mais uns canteirinho aqui Parado Acho que Ele conforme fica Na parte baixa da roça dele Ele deixa Sem plantar Mas também não deixa o mato crescer Está vendo? Está? Controlando o mato aí Olha aqui É o que eu falo Os pés de banana Aí, olha E ali tem outro também E assim, olha Um pés de manga Que ele plantou aqui Esse aqui Acho que foi ele que plantou Aí, olha Já tirou Está deixando madurecer aqui Já tem umas maduras ali Daqui a pouco tem uma banana Para nós comer aí Aqui mais alface Uma escalolinha Uma alface roxa Eu falo para você Que a horta é bonita Está na terra preta É muito Mas muito bonita mesmo O batão dele aqui Estacionado Com uma capa de chuva E aqui é cebolinha Cebolinha cá Com as pontas queimadas Cebolinha da fina Provavelmente vai deixar Para a bunda Mas, olha Esse canteirinho É que está limpinho Não está No meio do mato não E mais para o fundo Ali também tem Uma plantaçãozinha de couve As couve meio queimadas também Por conta de chuva Muito sol Chuva só Mas Se for deixar Também Para a muda Serve, serve muito Olha Ele planta também Um chuchu aqui Já é a segunda carreira De chuchu Que eu vejo Vindo Andando aqui Para o meio da roça Olha Mais banana aqui também Esse já tirou O olho já 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 a pouco Está colhendo Está madurando E o taião Chega no fundo Aqui As couve Dá para Fazer umas mudinhas Para plantar Na própria roça E o finalzinho aqui Passou o tobata Mas também Não plantou Aí, olha O taiãozinho dele Vai dar aqueles Pé de banana Passa lá Para o fundo Vai Vai até Lá na frente Tem Bastante roça Aqui Seu Pedro Ele está ali No sacolão Estava cortando Os milhos Descascando Umas mandiocas Se ele vir para cá Vou tentar pegar ele aqui Para nós Bater um papo também E aí